Olá pessoal, tudo bem? Gente, a esposa do cantor Leonardo escolheu os looks ontem pra hoje participar de uma sessão de fotos luxuosa. Foi tudo perfeito. Poliana trouxe aquele carisma, beleza, leveza e simpatia. Então ficou uma combinação perfeita. Veja a seguir o vídeo. Gente, já estou aqui prontinha. E, ó, vocês adivinham qual que é a marca que eu vou fazer hoje, que eu particularmente amo. Tenho muita gratidão de fazer parte dessas campanhas que já fizemos juntos. E, ó, vou dar e deixar vocês adivinhar. Olha aqui, olha no meu pé. Olha que lindo. Olha o bom gosto, olha o estilo.